Que Deus abençoe a todos, abençoe sua casa e toda a sua família, que a luz de Deus brilhe nos seus caminhos, nos caminhos dos seus familiares. Vamos a este versículo bíblico de Salmos, capítulo 28, versículo 1, que diz, A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, para que não aconteça, calando-te tu para comigo, que fique eu, ou que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Então veja que o salmista, ele reconhece que se não for Deus, ele será ou é semelhante àqueles que descem ao abismo, que descem à escuridão, que descem à sepultura, que descem uma vida sem vida. Uma vida sem direção, uma vida sem paz, uma vida sem alegria. Veja o quanto nós necessitamos de Deus. Se ele emudecer-se, se ele nada fizer, ouça, ouça com muita atenção. Estamos perdidos. Mas ele diz, vem a mim, vós que está cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é a nossa rocha, ele é aquele que não se cala diante dos seus justos, diante daqueles que usam, manifestam e vivem na sua fé. Deus, ele age em favor daqueles que sempre o buscam. Busque a Deus também.